E aí, molecada, tudo bem com vocês? Aqui é o Batif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje estamos aqui para fazer... Assim, qual que é a pegada? Eu tô jogando o modo Ultimate Team no FIFA sem colocar dinheiro nele, né? Então eu não comprei packs, eu tô fazendo full grátis, né? Como a maioria de vocês, eu coloquei lá. Meu Deus, é muito difícil jogar Ultimate Team sem dinheiro. Aí os moleque, porra, bem-vindo ao universo, né? O mundo real. Eu falei, porra, legal o challenge, né? Inclusive, me incentivou bastante. Fica bem difícil jogar online. Mas essa semana eu fiz os Squid Battles. Não gravei porque é muito NPC. Squid Battles é uma parada bem legal. Eu finalizei no nível Elite alguma coisa. Acho que foi Elite 2. Ganhei 3 mil moedas, um pacote ouro premium jumbo e um pacote ouro premium de jogadores. Eu vou mostrar para vocês como ficou o meu time. A gente vai abrir esses packs. Eu acho que esse vídeo toda semana dá para trazer. E ainda por cima, elenco em destaque. Já dá para destruir um elenco em destaque. Tem 1.800 pontos para ganhar. E eu já consigo começar a fazer as próximas pontuações dessa semana. Eu acho que eu fechei, eu fechei. Foi aonde? Deixa eu ver onde é que eu fechei. Não, eu fechei Elite. Nossa, moleque. Onde é que eu fechei essa porra? Ué, eu não entendi. Ah, não. Mudou a premiação essa semana? Será que é isso? Ele mudou? Porque eu tenho certeza que eu fechei no Elite alguma coisa. Achei estranho. Mas eu acho que toda semana muda. Talvez seja isso. Tem como ver? Não tem como ver onde é que eu fiquei na última semana? Pelo jeito não. Mas eu já sei que eu fiquei na Elite, meus queridos. Mas enfim, vamos embora. A premiação está estranha. Está como se fosse ouro, mas... Ok. Bom, beleza. Consegui montar dois elencos. Zero FIFA Points, tá? É bom frisar isso. Consegui montar dois elencos que estão bem legais. Deixa eu só mostrar para vocês. Eu toquei esse elenco da Espanha, né? Então eu montei na 4-1-2-1-2 com um time de jogadores que jogam na La Liga. Está bem legal. Está bem rápido. Está funcionando bastante. Eu tirei, assim, no começo alguns jogadores naqueles primeiros packs. Se não me engano, foi usar a Lieta. E o resto eu comprei com algumas dicas e tal. Está legal. Esse time está bem baratinho. Foi bem tranquilo de montar. E montei também um time da Liga Premier. Também está bem básico. Na real, é só para ter aquela rotação para os jogadores descansar. O que vai mudar tudo agora é o nosso... Esse pack que eu aprendi agora, né? Porque agora eu vou abrir. Se é algum jogador muito foda... Um pacote ouro premium de jumbo. Um pacote ouro premium de jogadores. Um pacote ouro premium jumbo. Um pacote ouro premium jumbo. Um empréstimos do SDS. Da seleção da semana. Beleza. Então vamos começar abrindo esse daqui. 24 itens, 20 ouro, 7 raros. Esse pacote é maneiro demais. Isso aqui vai começar a estruturar muito bem o time, né, mano? Então vai ser bastante, de veras interessante. E a gente vai abrir o quê? No mundo está assim. Negra, eu não posso pifar. Não flopa. Ah! Eu estou p webbingou, não. Puta que pariu. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu nunca puxei um RBR colocando em FIFA Points, velho Rondon, beleza Mano Eu tô emocionadíssimo Eu tô emocionadíssimo Eu tirei um walkout Mas o pacote Mano, eu vou fazer esses squad battles na semana, velho Esse negócio é muito bom, mano Procreditando Beleza Não, Liga Francesa dá pra montar Dá pra montar mais dois squads maneiros Baseados nesses jogadores que eu tirei Talvez o da Liga Francesa eu não monte agora Mas dá pra brincar Dá pra brincar Tem uns Liga Itália Mano, mano, eu não acredito que eu tirei um walkout, velho Eu não acredito Alguns dos itens não podem ser guardados Então vamos jogar como eles são, ourinhos Dá pra mandar esses caras pra lista de transferências, né Depois eu penso como é que eu vou fazer com eles lá no mercado Agora, cada venda é muito importante Porque Eu não tenho dinheiro, né É muito difícil Jogar sem facões é realmente um negócio É uma experiência completamente nova pra mim, tá ligado Essa carteira vai ser mais ou menos 5-0-4 Esse pack foi merda, hein, mano Mas tudo bem, é número, né É bom porque também vai dar pra completar alguns daqueles desafios dos squads e pans Eu não acredito que eu tirei o Ribery, mano Caralho, moleque Nossa, eu não consigo levar Eu vou conseguir montar um time na Liga Alemã, velho Ele vai ficar um time bom, mano Porque agora eu tenho coins e tal Agora é aquilo, né Eu posso tomar uma decisão Ou de investir no meu time principal Mano, quanto vale o Ribery, velho? Beleza Agora não é bom Chaco 0-4, né Mas dá pra começar a estruturar um time com esses malucos Porra Tá legal, Ramirez Porra, foi bom, velho Olha quanto contrato Ai, que delícia, velho Que delícia Tem um repetidinho aí O Femenia Mas vai aparecer de transferência São caras que eu vou colocar pra vender Eu vou ter que procurar Ah, tem um empréstimo SDS Vamos ver o que vem Empréstimo eu nunca uso Eu deixo esses caras guardados, né Eu usei o Ronaldo de Nazário pra testar e tal Por exemplo, mas... Três partidas Brasileiro Zagueiro Minha sorte, né, pessoal Sempre me abençoando Tudo bem Ela se dá essa impressão É Às vezes completa alguma coisa, né Pode mandar pro clube Beleza Já tenho que começar os Squad Battles dessa semana Mas vai dar pra brincar, né, mano Vai dar pra brincar bastante Olha, tem pack limitado, velho Ai, que delícia Comprar isso aqui É muito gostoso, né, mano Mas não vou fazer FFa Points dessa vez Então não vai ter dinheiro pra comprar Com 13 mil Deixa eu só buscar o Ribery aqui, velho Eu quero muito saber Quanto tá valendo um Ribery Foi lindo, mano Frank Ribery Pode pesquisar no mercado de transferências O Ribery tá saindo aí pela média de 20 mil, ó Deixa eu ver Ofereceram 16 mil aqui, é Tá, não é dos melhores Mas com 30k Eu posso vender ele e montar um time 30k Mas não vale a pena, não Eu gosto do Ribery O Ribery vai formar um elenco alemão bacana pra mim E o que entrar dinheiro aí pra nós é bom, né, mano Então, dos caras que eu coloquei na lista de transferências Tô com 4 itens aqui Eu queria mandar todos eles O que é que eu vou fazer Nenhum comprador apareceu Really? Que dó, velho Ah, joga aí Só joga lá E se tiver bom, nego Aqui é o negócio, mano Eu jogo assim E é isso aí, mano E se tiver maneiro Os caras Eu nem dou uma olhada Os caras são tudo mais ou menos Tudo repetido também Ah, se tiver leilão aí em cima dos caras É nóis Se não tiver também Chora-se Beleza, estão listados lá Deixa esses caras vendendo Ah, elencos, né Então, eu tô com dois elencos Agora eu posso começar a montar o próximo elenco Então, vamos fazer o seguinte Eu gosto muito da ajuda de vocês, né Com as dicas de vocês Nomes e tal Dá pra eu começar a montar um elenco Eu vou evitar mexer muito aqui Ah, talvez Olha, alguns caras que eu preciso substituir Esse time aqui tá Tá bem montadinho, velho É um time basicão Quase cinco estrelas Ah, porque tem alguns overalls baixos e tal Mas eu gosto, eu gosto dele Tem coisas que dá pra melhorar Então assim, eu quero sugestões de vocês O que eu posso melhorar nesse time da Espanha O que eu posso melhorar no meu time da Inglaterra E se eu monto ou não um elenco alemão Eu acho que eu vou começar a estruturar um elenco alemão Eu vou ver o que eu consigo fazer Então, ah, e eu quero saber de vocês Se toda semana vocês querem um videozinho desse Mostrando como tá o estado do Patifari FC e tal Vai ter mais vídeo de FIFA Eu acho que eu vou focar até mais no meu modo carreira do John Patif Do que na jornada do Alex Hunter Porque eu percebi que o feedback do modo carreira é um pouco mais alto Eu creio que vocês gostam mais Nessa semana vai ter mais conteúdo Tá rolando muita live na twitch.tv.patif De FIFA 18 Então cola lá, se você ainda não me segue O link vai estar no topo da descrição Muita coisa bacana rolando Melhorei um pouco o meu histórico Então ainda, esse FIFA aí eu tô jogando um pouco mais Tá gostoso Tá um baita FIFA gostoso, hein, mano Esse FIFA veio na medida E rolou desafio com os inscritos lá no Twitch também Então eu joguei com o pessoal Ganhei Eu não vou falar Tô vai ter spoiler Mas vocês vão ver mais detalhes aí Mais pra frente Então é isso Um beijinho Tamo junto É nóis E valeu